Substituível, eu diria Fenomenal, feroz Tira a cara que é nossa Vai caralho, vai caralho Vai caralho, vai caralho Vai caralho Vai, boa mano Tchau, inclusive eu queria dizer pra você Pra melhorar o seu amor, que eu recebi muitos sussurros Dizendo que você Foi um ótimo professor hoje, todo mundo muito feliz Com suas aulas Um cara escreveu, porque eu aprendi mais com Michelle Em um dia, do que com Wave em cinco meses Foi real Essa comparação é um insulto Pra mim, mas tudo bem Eu só tô lendo, foi mal Eu só tô lendo Não, mas tamo junto O importante é trazer a felicidade pro povo Caramba, o Wave colou aí Fala do próprio Mais agradecimento foi de coração Ô, aí mano, eu vi outro vídeo desse cara muito a mais Beijo Cara desse cara aí, se eu pego ele na porrada Quem, Kaique? Você não pega ninguém de porrada O Wave, o Wave Para, Michelle Ó o Wave, o Wave tá no chat É um insulto, Wave Pô, por favor Comigo uma vez daquele jeito ali Pô, esse pau no dedo São pegadas completamente diferentes, né Com todo respeito ao seu trampo aí Inclusive, eu falei hoje do plano Black Belt Sim, é um insulto, mano Sim, é um insulto Sim, é um insulto Com certeza, sim Dá um salve Dá um salve Dá um salve pra galera LGBT Salve, galera LGBT Tamo junto Dá um salve pro Que lindo aqui, ó Caralho, você vai deixar a comunidade LGBT louca, velho Não tem custo não, irmão Gute, com essa barbinha aí Tá com putico não Na moral, brother Pô, por que que é assim? Tá vendo? O Michel chora pra... Uga, 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 uga Michel chora pra ghost Uga, 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 uga Ghost não existe Uga, uga, uga Michel só chora, Michel só chora Uga, 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 uga Não tem, não tem Uga, 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 uga Você é imbecil do caralho Falou com esse cara aí, não Tô falando com um imbecil no meu chat aí, mano Ghost não existe Ghost? Ghost não existe Michel só chora pra ghost Michel só chora pra ghost Não tem ghost Esse negócio de ghost Michel, Michel não bota delay Pra poder chorar pra ghost E nem tem ghost E ghost não existe Uga, 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 uga Seu merda Xe voce Oaah, uga, 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 uga 어떻 Jego já sonho 合eta Alguém Paul glaubado Jego já sonho El Ah, que delícia. Vé, é por isso que você é uma mente brilhante, velho. Caralho, eu tô aqui, eu aqui com meus 29 anos aqui, ingênuo, pensando em fazer encontro no parque, sendo que eu posso criar uma igreja da Deep Web e fazer uma seita, velho. É por isso que o Gal te paga, velho. Sim, mano, e ele nem me paga, velho. Não? Mano, meu salário tá atrasado, tem um mês, velho. Eita! Deixa os comentários que me deixa triste, Michel, nego. Vamos no bar no sudoeste, vamos no sei o que no shopping, aqui só tem pobre, irmão. Aqui é pastel da Viçosa ou é encontro com a babuda. Um trio Viçosa. Essa play do Gal me motiva a jogar todos os dias. Por que que não tá tendo som, hein, mano? Aqui é meu, o parquinho aqui. Aqui é meu, o parquinho aqui. Mano, não tem como ficar puto com esse cara, mano. Sério, meu, eu não consigo ficar puto com esse cara, velho. Inclusive, pega essa aqui, ó. Pega esse teu óculos de... Jerobo aqui, mano. Olha, olha o oclinhos do Brecht. Aí o Brecht falou que vai ensinar como é que pega a mulher. Aí ele faz assim, ó. Aí você tá com a mina, aí você tá andando, né? Aí você tá andando. Aí você curtiu ela, você olha. Você quer pegar? Você é um pateta, velho. Você é um pateta, velho. Você não fez a rosta falando. Não preciso de aula, velho. A minha mina é gostosa, bro. Vai Rafa Moreira, mano. Não preciso disso, velho. Vai Rafa, fala isso. É, a minha Rafa Moreira fala. A minha mina é gostosa, bro. Para depois arriscarmos-nos no próximo dia. Um bom dia a todos. Eu sou o analista profissional, coach de CSGO, Michel, ex-jogador em atividade. E estamos ao vivo. Tá vendo o clipe? Tem uma mina bonita, uma mina gostosa. Ok, mano. Da hora. Você vê, pô. É massa, vê. É massa. Beleza. Mas você vai ficar... Olha a mina. Olha a mina, mano. Olha a mina, mano. Olha a mina, mano. Porra, vai tomar no cu, mano. Quer ver o velho vampiro, velho. Coisa ridícula, mano. Tô junto com você, né, Saber?